Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando o Culto da Sexta-feira, essa programação especial da Igreja Cristã Maranata, aqui pela Rede TV, todos os dias de segunda a sexta, às 17 horas e 30 minutos. Nós temos um período de meia hora, onde estamos buscando ao Senhor, momento que nós temos a oportunidade de cultuar a Deus. Talvez haja outras coisas que você faça, ou esteja fazendo, ou deseje fazer nesse horário. Você já parou para pensar que você pode tirar esse tempo para estar aos pés do Senhor, em comunhão com Deus, para adorar a Ele, para receber a bênção dEle. É este convite que nós fazemos para você nesta hora. A semana está encerrando, sexta-feira, mas nós continuamos aos pés do Senhor. E todos os dias o Senhor tem nos abençoado. É uma alegria contar com a sua audiência. E eu quero te lembrar que nós temos uma forma de você falar conosco, de você interagir conosco, que é este número que está aparecendo aí na tela, 0800-707-376. Tem também um QR Code aí ao lado, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, e o seu aparelho será direcionado para uma ligação que é gratuita. Você não vai gastar nada para fazer essa ligação. Você vai fazê-la se você precisar, naturalmente. Se você precisar de uma oração, eu preciso de oração. Sempre estou pedindo aos pastores que orem por mim. E você? Você tem recebido a oração? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido a palavra da parte de Deus? Você pode telefonar para esse número e haverá sempre, 24 horas por dia, alguém para te atender. E este alguém não vai causar qualquer constrangimento a você, não vai te pedir nada. Você tem a oportunidade de ouvir uma palavra da parte do Senhor e uma oração que você vai ter ali para que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos dar início a esse momento, nós vamos dar início a esse culto e nós vamos fazer uma oração. A partir de agora, nós vamos nos colocar numa posição de comunhão com o Senhor, numa posição de adoração ao Seu nome, numa posição em que a comunhão com Ele é uma experiência real. e eu vou convidar você agora para juntos orarmos. Se for possível, feche os seus olhos, por alguns instantes apenas, para que nós possamos orar ao Senhor. Vamos juntos orar nesse instante. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia, perdão pelos nossos pecados, o acesso à Tua presença e que possamos, Senhor, alcançar a bênção que vem de Ti nesta programação, neste culto que começa agora. Esta é a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor ao Senhor. Louve ao Senhor, cante também. A letra do louvor estará na tela. Vamos participar juntos desse culto. Deus tem uma bênção para o seu coração. Deus tem uma bênção. Amém. 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 Vem transformar e renovar, vem restaurar, vem restaurar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvar ao Senhor, né? E no louvor, o Senhor começa a operar nas nossas vidas. Eu tenho certeza, se você estava triste, o Senhor já começou a alegrar o seu coração. Se você estava ansioso ou ansiosa, se você estava preocupado, se o momento era um momento de luta, um momento de aflição, já o Senhor começou a operar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a experiência de servirmos ao Senhor. Nós vamos cantar ainda mais um louvor ao Senhor. E na sequência desse louvor, nós vamos ouvir a palavra que estaremos trazendo para todos nós aqui, uma palavra da parte do Senhor, que tem como tema, O Caminho. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem, que Ele vem, que Ele vem, te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus. Vem, alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Desconfia somente no Seu amor. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Deus te ouvirá, Deus te ouvirá. Deus te ouvirá, se teus momentos trazem tormentos, que fazem chorar. Deus te chama agora, ó, vem sem demora, em paz descansar. Ó, alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Ó, alma cansada, espera em Deus. Deus confia somente no Seu amor. De novo... De novo... Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar agora a ler comigo uma passagem da Bíblia, um texto bíblico, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, e o verso que nós vamos ler é o verso de número 6, João 14, 6. Vai ficar aí na tela para que você possa ler comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, nós vivemos uma realidade na sociedade, no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente escolar, na escola, na universidade. Nós vivemos uma realidade de muitos sons, sons diferentes, diferentes vozes, diferentes filosofias de vida, diferentes ideologias, diferentes maneiras de entender a vida e diferentes maneiras de entender o relacionamento do homem com Deus. Para aqueles que acreditam em Deus, acreditam que Ele existe, há muitas maneiras diferentes do homem entender, compreender, valores que Ele muitas vezes recebeu de familiares, dos seus pais e avós, no que diz respeito à sua experiência ou ao seu relacionamento com o Senhor Deus. Mas o texto que nós lemos, ele traz uma mensagem, e não é uma mensagem nossa, não é minha essa mensagem. Essa mensagem não é da igreja A ou B. Essa mensagem não é de um intelectual ou de um estudioso da Bíblia. Essa mensagem não é de homem algum e todos os homens estão sujeitos ao erro. Essa mensagem é de Jesus. Esse verso começa mostrando de quem é a mensagem. Quem disse? Quem disse foi o Senhor Jesus. E como dissemos, o homem é passível de errar. Mas Jesus não erra. O Senhor Jesus, Ele é aquele que veio ao mundo e que entregou a mensagem da salvação. Aquele que pregou a mensagem de Deus. Aquele que obedeceu rigorosamente todo o propósito de Deus ao longo de todo o seu ministério. Aquele que, em obediência a Deus e cumprindo esse projeto, entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. É esse Jesus. É o Filho de Deus. É aquele em quem estava a vida ou quem está a vida. É aquele que, na realização do seu ministério, que era a própria palavra de Deus. O verbo que se fez carne é o que diz a Bíblia. Esse Jesus foi quem entregou essa mensagem. É para nós esta mensagem e a mensagem vem dele, de Jesus. E nessa mensagem, o Senhor Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não por mim. No meio de tantas vozes, no meio de tantas ideias, tantas formas diferentes de se entender, até mesmo o Evangelho. Que voz é aquela que você está ouvindo? É a voz da religião? É a voz da filosofia? É a voz do seu próprio entendimento? Eu acho que deve ser assim ou daquela outra forma? Por que que hoje você não ouve a voz de Jesus? Jesus, Ele está falando para você. Jesus é quem está falando. Nós não estamos aqui falando daquilo que nós achamos que é a verdade. Nós estamos falando aquilo que Jesus disse. Quem diz é Ele. O homem ao homem cabe ouvir ou não aquilo que Jesus disse. E o Senhor, Ele fala, está falando ao seu coração. Certamente, neste momento, neste culto, Ele está falando ao seu coração, desde o início deste culto. Jesus estava falando aos seus discípulos. Há um aspecto interessante, é que a maioria das pessoas acha que a principal mensagem de Jesus era o amor ao próximo. A maioria das pessoas tem essa impressão, por não conhecer o que a Bíblia fala, por não ler a palavra de Deus, não ter tido essa oportunidade, talvez. Mas a mensagem de Jesus, durante todo o seu ministério, não foi essa. Em alguns momentos, certamente até para mostrar o amor de Deus pelo homem, Ele falou sobre o aspecto do amor ao próximo. Mas a mensagem principal de Jesus, em todos os momentos, era o reino dos céus, a salvação, o projeto de salvação de Deus para o homem. E Ele estava falando sobre isso. E é interessante que Tomé faz uma pergunta ao Senhor. E a pergunta, Senhor, qual é o caminho? Porque Jesus estava falando do caminho da salvação. E Tomé faz essa pergunta, Senhor, qual é o caminho? Nós não sabemos qual é o caminho. E o Senhor Jesus responde com esse verso que nós lemos. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Você quer saber qual o caminho? O Senhor Jesus responde para você. Ele diz, eu sou o caminho. O homem tem diante de si muitos caminhos, muitas escolhas na vida. Desde quando nascemos, há inúmeras, incontáveis escolhas que nós temos que fazer. Com exceção de uma que nós não podemos fazer. A única coisa certa que o homem tem quando nasce é que um dia ele deixará esta vida. É a única coisa certa. Não há escolha para isso. Mas o que vai acontecer entre esses dois momentos vai definir muitas coisas. Não só nesta vida, mas também na vida eterna. Há muitos caminhos diante do homem. Há muitas ideias diferentes de como ter uma experiência com Deus. E o objetivo que Jesus está falando aqui é o de ter uma experiência verdadeira com Deus. E Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. Ele não disse, eu sou uma alternativa para que o homem chegue ao Pai. Ele não disse, eu sou uma das escolhas possíveis. Ele disse, eu sou o caminho. É interessante que o Senhor Jesus estabelece quatro certezas nesta fala dele. A primeira é essa. Eu sou o caminho. Quantas vezes na sua vida você se sentiu sem saber para onde ir? Quantas vezes você ficou desesperado ou desesperada por não ver um caminho colocado diante de você? Jesus se apresenta para você e diz, eu sou o caminho. Falta ali um caminho, Jesus é o caminho. E ele continua dizendo, eu sou a verdade. Meu amigo, meu irmão, certamente que esta expressão do Senhor Jesus só pode ser dita por aquele que estava desde o início da fundação do mundo, por aquele que venceu a morte, está vivo, e aquele que voltará para buscar a sua igreja. Só pode ser dita pelo Filho do grande e maravilhoso Deus, eterno Deus, a verdade. O que é verdade? Ou o que é a verdade? A verdade, para o ser humano, ela é extremamente relativa. A verdade de um nem sempre é a verdade do outro. A ideia que alguém tem acerca de alguma coisa é diferente da ideia do outro. Percebam que o Senhor Jesus, quando ele faz essas afirmações, ele estabelece certezas no meio de tantas incertezas. O que é a verdade para você? O que é a verdade acerca da sua vida? O que é a verdade acerca do Evangelho? O que é a verdade acerca da eternidade? Jesus se apresenta e diz, eu sou a verdade. Quer saber o caminho? É Jesus. Quer conhecer a verdade? Também é Jesus. E o Senhor Jesus termina dizendo a terceira grande certeza, eu sou a vida. Será que alguém pode responder a essa pergunta com absoluta convicção? O que é vida? O que é a vida? Se você perguntar isso a uma pessoa da área de saúde, da biologia, vai ter uma resposta. Se você perguntar a uma pessoa da área da filosofia, vai ter outra resposta. Se você perguntar a alguém que tem as suas próprias convicções, que as construiu, deverá ter também uma outra resposta. Mas Jesus vem e dá a resposta. Eu sou, disse Jesus, a vida. Como está a sua vida? Você já reparou que os servos de Deus, eles são pessoas felizes, são pessoas que glorificam, são pessoas que gostam de cantar, de louvar a Deus? Esta é a experiência de vida. E é interessante que a Bíblia, quando fala sobre vida, usa diversas expressões. Por exemplo, abundância de vida. A Bíblia fala sobre novidade de vida, vida e vida em abundância, viver em novidade de vida. A Bíblia fala sobre uma vida aos pés do Senhor e ela é maravilhosa. E nós estamos aqui para testemunhar isso. E Jesus, ele define-se, ou ele se define como sendo ele mesmo, esta vida. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero falar para você agora. Quando Jesus entra no coração do homem, há uma transformação tão maravilhosa, que é impossível de explicar se a pessoa não conseguir vivê-la ou não vivê-la. É impossível de eu te dizer o que é isso se você mesmo não vivê-la. O máximo que eu posso fazer é testemunhar. É muito bom ter Jesus no coração. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Três certezas até aqui apontadas por aquele que morreu, mas está vivo. Nenhum outro, nenhum outro que é considerado Deus ou Senhor das pessoas morreu, mas ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou, está vivo, está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E esse Jesus que disse, foi ele quem disse, repetimos, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele diz mais uma certeza. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Repare que o Senhor Jesus, ele não usou aqui termos que dão margem a outras interpretações, a outros entendimentos. Ele disse, eu sou o caminho e não um caminho. Ele disse, eu sou a verdade e não uma verdade. Ele disse, eu sou a vida e não uma vida. E agora ele diz, ninguém vem ao Pai se não por mim. São expressões definitivas. São expressões que excluem qualquer outra tentativa de se chegar a Deus. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Antes de Jesus, quando as pessoas queriam ter uma experiência com Deus, quando queriam adorar a Deus, um cordeiro era morto, a vítima ali era o cordeiro, era colocado sobre um altar. E ali, naquele ato de adoração, Deus ouvia a oração. Era uma forma de se chegar a Deus. Mas Jesus veio para ser Ele, o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi a cruz do Calvário, para que só através dEle, o cordeiro de Deus, nós pudéssemos chegar a Deus, pudéssemos ter uma experiência com Deus. Eu quero te perguntar uma coisa. Você precisa de Deus? Eu preciso. Você precisa dEle na sua vida? Eu preciso. Você quer ter uma experiência com Ele? Eu quero. Não sei se você quer, mas se você quiser, este texto, esta mensagem de Jesus. Repare que nós não estamos aqui fazendo conjecturas, não estamos inserindo quaisquer compreensão humana, nós estamos aqui falando de uma mensagem clara e objetiva. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. Você quer chegar a Deus? Abra o seu coração, deixe Jesus entrar e você vai ter uma verdadeira experiência com Ele. Nós não estamos aqui te chamando para ter uma experiência com uma religião. Nós estamos te chamando, nós estamos te convidando a ter uma experiência com Deus. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não por mim. Você quer ter uma experiência com Deus verdadeira? Abra agora o seu coração, deixe Jesus entrar, e através dEle, na sua vida, você chegará ao Pai. Sonhei com Jesus esta noite Eu implorei a Jesus, Senhor tem de mim. Eu vivo vagando no mundo Eu vivo vagando no mundo Sem paz, sem consolação, sem paz, sem consolação O céu sou eu Uma voz me falou baixinho No fundo do coração Oh pecador Oh pecador vem depressa Cristo te dá salvação Oh pecador vem depressa Cristo te dá salvação Sonhei com Jesus Sonhei com Jesus esta noite Um conselho Ele me dê Não sigas por outro caminho Que a porta do céu sou eu Louvado seja o nome do Senhor Jesus Eu espero que hoje Eu espero que você tenha descoberto o caminho A verdade e a vida Aliás, o Senhor Jesus ao dizer isso Nós poderíamos até sintetizar essa expressão E dizer que Jesus é o caminho verdadeiro para a vida É uma forma de expressar isso que o Senhor Jesus disse Mas Ele disse com tanta segurança E deixou claramente essas expressões Para que todos nós entendêssemos E alcançássemos aquilo que Ele é para nós Nós vamos agora orar ao Senhor Vamos entregar no altar do Senhor esse culto E eu convido você, se possível, se colocar Por alguns instantes com seus olhos fechados Para esse momento de oração Senhor, nós te adoramos Te glorificamos, Senhor Porque o Senhor Jesus continua agindo Continua chamando Continua tocando em corações Te adoramos porque a salvação ainda é, Senhor Uma realidade que se pode ser vivida pelo homem Ao abrir o coração e deixar o Senhor Jesus entrar Te louvamos por isso E pela certeza da breve volta com o Senhor Jesus Quando o Senhor estaremos com o Senhor Para toda a eternidade Ó Pai, no Teu altar entregamos este culto E com Ele o nosso louvor e a nossa adoração Pedindo que Tu abençoes a cada um daqueles Que abriu o coração neste culto Neste momento, neste fim de tarde O Senhor está tendo uma experiência contigo Que continuem sendo abençoados Continuem sendo conduzidos Pelas Tuas mãos, pelo Teu Espírito Santo Assim pedimos No Teu altar recebe o nosso culto Em Teu nome dizemos Que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso eterno Pai As doces, santas e ternas Consolações do Espírito Santo Repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus Desde agora e para sempre Amém Louvado seja o nome do Senhor E amanhã, sábado Estaremos a partir da uma da tarde Aqui na rede TV E você vai poder assistir Participar do culto Será uma alegria também contar Com a sua audiência Eu quero agora me despedir de todos vocês Com a paz do Senhor Jesus Eu quero te desejar a benção do Senhor Que Deus abençoe a todos aqueles Que participaram conosco desse culto Todos aqueles que assistiram Que cantaram louvores Que o Senhor continue alegrando o seu coração E continue sendo uma experiência real Para a sua vida Maranata, o Senhor Jesus vem 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 O que é isso?